Pelo programa Cazé Empresarial, na manhã, último dia da sedeira, na 34ª edição da Serturis, nós estamos aqui ainda, estarando com mais um prefeito no programa, na manhã de hoje. Boa tarde, Fernando, dame um pouquinho para o seu município e apresenta o seu município, nosso público. Muito bom, a gente quer comentar todos. São os prefeitos de São Vicente do Sul, localizados a 383 km de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, município que tem a vocação para soja, para agricultura, para pecuária, mas também temos a característica da batata doce pelo solo. A estuda diz que nós temos um solo muito voltado para a batata doce pela doçura da batata. Qual é o estilo da batata? Nós temos a ninhata e a abóbora. A abóbora é mais amarelada e mais doce. Por isso, nós temos a FECOBAT. É uma feira conhecida regionalmente. O abóbora acontece de quando, meu senhor? Nos primeiros finais de semana de julho. Nos primeiros finais de semana de julho é uma feira que envolve toda a região, os grandes, a gente apresenta o nosso produto e as potencialidades da cidade. Conta um pouquinho sobre o município, conta um pouco da história do município e do público. São um centro do sul, é uma cidade já bastante antiga, há 246 anos. Foi base para outras cidades da região. É uma cidade que tem o Instituto Federal Farrofil, então é um polo educacional. A gente tem tudo isso. Temos um Loreto muito histórico, uma praça muito bonita. Temos o Cerro do Loreto também, que é na localidade do Loreto. Então, tudo isso traz. E também temos bastante turismo de eventos. Temos o Carnaval fora da época, que é antecipado, que flota bastante. A gente tem parado por causa da pandemia, agora esse ano já vamos voltar. Temos também em julho a FECOBAT, que eu já falei. O que está acontecendo nesse momento, que é em outubro, mas por causa das eleições a gente aviou, o baile de Kerbs, já no seu 56º ano, voltado à cultura germânica. E também o Natal, que aí a gente sempre faz belas apresentações na frente da praça da Igreja Matriz. São Sábio. Obrigado pra você. Convidamos a todos que prestigiem a nossa cidade, São José do Sul, que está de abraços abertos para recebê-lo. Obrigado.